Silva, lá no bairro do Miramar, deixou um motociclista gravemente ferido. Segundo uma das vítimas, o acidente aconteceu porque um dos condutores ultrapassou a via. Vamos ver. Tava vindo, senti a praça das Muriçocas e ele passou na placa pare. Passou direto. Então você percebeu? Foi, já tava em cima. Abusnei ainda, eu tentei avisar, frear, mas não consegui não. E acabou acontecendo assim. Foi grande, né? Eu tive que ficar no local e ele ficou lá no dele também e eu não tive como ir lá não, até ele, pra ver o que aconteceu não. Mas aí ele foi levado pro caminho. Imprudência, né? O que a gente tem visto de imprudência de motociclista, não, de motoqueiro. Porque motociclista, ele tem responsabilidade, ele respeita a sinalização, ele anda conforme manda o figurino. Agora o que tem de motoqueiro, desmantelado por aí, não é brincadeira não. E aqui, preste atenção, tô criticando motoboy, nem criticando quem anda de moto, não. Estou criticando motoqueiro. Motoqueiro que é aquele que não respeita sinal, que passa por cima de tudo, que não quer saber, que não respeita a vez do outro motorista ou motociclista. E o resultado é esse aí, ó. Desastroso. Infelizmente, é por isso que o hospital de emergência e trauma está lotado. Porque muita gente que anda de moto não tem consciência. Ah, mas moto é um transporte perigoso. Eu andei de moto, a minha... Ando de moto desde que eu tenho 18 anos de idade. Nunca caí, graças a Deus. Porque eu ando com segurança. Eu preste atenção. Agora, os livramentos que Deus tem me dado é grande também. Porque o que é que acontece? Tem muito motorista que não respeita quem anda de moto. Muito. Não é pouco, não. Não é? Principalmente quem tá num carro grande. Trânsito não é assim. Trânsito, você tem que respeitar o direito do outro. Se eu respeito o direito do outro e o outro respeita o meu direito, vai dar tudo certo no trânsito. Agora, quando não se respeita, aí fica difícil. Segundo a assessoria do hospital de trauma, a vítima de 37 anos passou por procedimentos médicos e já recebeu alta durante a madrugada. Graças a Deus que isso não aconteça mais, que as pessoas prestem mais atenção no trânsito, principalmente quando estão de moto. Porque moto não tem carenagem, não. A cara e a imagem da moto é as pernas, é os braços. Então preste atenção, tá? Olha, beneficiários do Bolsa Família, que tem...